Olá, você conhece alguém que está em dúvida sobre o que fazer profissionalmente? Sobre que faculdade prestar? Se vai mudar de profissão para onde vai? Se de repente ficou desempregado e agora está repensando uma nova carreira em sua vida? Pois bem, o vídeo de hoje é sobre como encontrar a sua vocação profissional. A melhor forma de entendermos qual é a nossa vocação profissional, na minha avaliação, é o material do Dr. Robert Gardner. Ele é pesquisador da Universidade de Harvard e ele foi o cara que propôs a teoria das inteligências múltiplas. Ele descobriu que nós não temos uma inteligência, mas nove tipos diferentes de inteligência. Ao longo de 20 anos, ele mapeou inclusive as áreas do cérebro mais responsável por cada uma dessas inteligências. E, naturalmente, conforme a questão hereditária e os estímulos recebidos na infância, uma delas acaba ficando mais forte em nós. E é interessante notar que, mesmo na mesma família, irmãos podem desenvolver inteligências diferentes. E o que vai fazer com que os dois pareçam de famílias diferentes, porque mesmo sendo criados, fazendo os mesmos jogos, tendo as mesmas brincadeiras, estudando na mesma escola, ainda assim vão desenvolver inteligências diferentes. Ainda há muito o que descobrir sobre o que faz com que essas inteligências se apresentem nas pessoas de uma forma tão misturada. Mas o que sabemos é quais são as inteligências e, a partir dessa definição, podemos começar a descobrir qual delas é mais desenvolvida em nós e que profissão nós, naturalmente, nos realizaríamos mais. Se você ama fazer o que você faz, é porque a profissão que você escolheu, o trabalho que você faz hoje, usa, naturalmente, essa inteligência mais forte em você. Se você detesta o seu trabalho, aquilo que você faz hoje, é muito provavelmente a causa disso estar ligado a... O trabalho que você faz não utiliza a inteligência que é mais forte em você. Então vamos conhecer quais são as nove inteligências? No livro que eu escrevi com o meu amigo Francisco de Biasi, chamado Organizações Auto-Organizadoras, na página de número, deixa eu olhar aqui, 74, nós abordamos aqui essas nove inteligências. A primeira inteligência é a inteligência intrapessoal. A intrapessoal é a inteligência que dá ao indivíduo a capacidade de se conhecer muito bem, gerenciar suas próprias emoções e mudar seus comportamentos. Você deve conhecer alguém que consegue mudar o estado emocional. Elas estavam mal, mas de repente elas falam, ah, chega, cansei de ficar com raiva. E ficam alegres assim, parece num passe de mágicas. Ou ainda a pessoa que diz assim, a partir de amanhã vou parar de comer tal coisa, e simplesmente para e não come mais aquilo, a partir de amanhã não bebo mais e para de beber, ou seja, parece que a pessoa tem uma incrível habilidade de mudar o comportamento a hora que ela quiser. Pois bem, são pessoas que têm uma inteligência intrapessoal bem desenvolvida. A segunda inteligência é a inteligência interpessoal. A inteligência interpessoal está ligada à nossa habilidade de criar relacionamentos, de compreender as necessidades das outras pessoas, as emoções das outras pessoas, os desejos das outras pessoas, e isso então facilita a interação e construir laços afetivos com outras pessoas. A terceira inteligência é a inteligência lógica matemática. Aquelas pessoas que têm uma incrível habilidade com números, equações, e de construir, por meios de cálculos, possíveis soluções para o futuro. A próxima inteligência, a quarta inteligência, é a inteligência verbal linguística. A inteligência que grandes escritores, poetas possuem, é a capacidade de colocar em palavras, pensamentos, ideias, projetos, soluções. Então, a pessoa consegue verbalizar com muita clareza aquilo que ela bem entender. A quinta inteligência é a inteligência ligada à questão espacial. A pessoa que tem a capacidade, sabe, de pensar em 3D, geralmente, por exemplo, arquitetos, decoradores, eles olham para o ambiente e já imaginam como se estivesse ali, a casa, os móveis, e já vão pensando nas cores, como deve ser a combinação do que com o que, essa incrível habilidade de se localizar no espaço-tempo e imaginar coisas dentro desse espaço, é a inteligência espacial. A outra inteligência, a sexta inteligência, é a inteligência ligada à pessoa que tem um incrível domínio sobre o corpo. Por exemplo, presente em muitos atletas, pessoas que usam o corpo como querem, escolhem que músculo usar, que passo vão dar, pular no lugar certo. Então, pessoas como bailarinos, atletas de uma forma em geral, precisam usar toda a sua estrutura muscular para fazer feitos que a maior parte das pessoas não chegam nem perto. Precisa de uma alta inteligência corporal. A outra inteligência, vou aproveitar agora e vou colar todas, é a inteligência musical. A inteligência musical é a inteligência que o indivíduo tem de fazer música com qualquer coisa, pegar uma caneta e um livro e fazer um batuque, batucar no ritmo e acompanhar as pessoas com a caixinha de fósforo e se pega um violão, mesmo sem ter feito aulas, um pouquinho ali já começa a tirar música, ou seja, essa inteligência é a inteligência musical. A outra inteligência é a inteligência naturalista. São as pessoas que conseguem perceber padrões da natureza, elas observam a natureza e observam assim, quando tal coisa está acontecendo, vai ter tal efeito. Sabe aquela pessoa que olha para o tempo e diz, vai chover, vai esquentar, amanhã vai ser assim. Darwin, por exemplo, que olhou e conseguiu identificar e mapear os padrões de evolução nos animais. Pois bem, essa é a inteligência naturalista. E a última, a inteligência existencial, que é a inteligência ligada às pessoas capazes de formular questões existenciais. Por que nós existimos? Por que estamos aqui? Para onde vamos depois que morremos? As questões mais filosóficas em que muitas vezes os grandes filósofos são aqueles que apresentam. Hoje aí nós poderíamos citar o Dalai Lama como um indivíduo que traz grandes reflexões no nosso momento contemporâneo. Então, veja bem, eu, você e todas as pessoas possuem essas nove inteligências, mas uma delas é mais forte em cada um de nós. Se eu prestar atenção no que naturalmente flui bem em mim, fica muito mais fácil analisar sobre em que profissão isso poderia ser utilizado de uma forma fluida, natural, espontânea. E essa profissão naturalmente me realizaria. Então, todas as vezes que nós estamos trabalhando em algo que a nossa inteligência ou as nossas principais inteligências não conseguem se manifestar, não há como se sentir realizado. Mas, todas as vezes que nós encontramos um ambiente profissional, ou seja, uma profissão ou um trabalho, em que as nossas inteligências principais, mais fortes, conseguem se expressar naturalmente, nos sentimos maravilhosamente bem enquanto fazemos aquilo que estamos fazendo. Então, a melhor forma de você encontrar sua vocação profissional, na minha avaliação, de tudo que eu já li e pesquisei, é a partir das inteligências múltiplas, a partir daquilo que flui melhor em você. Isso te dá boas dicas para você analisar em que profissão ou em quais profissões, porque podem ser várias profissões, você conseguiria fazer uso das suas inteligências que, naturalmente, se manifestaram mais fortemente em você. reflita sobre quais são as suas inteligências, comece a observar para as pessoas que convivem contigo, familiares, filhos, marido, esposa, irmãos, que inteligências eles possuem, naturalmente mais bem desenvolvida, talvez pessoas no ambiente de trabalho, e este é um bate-papo que você pode ter com qualquer pessoa que esteja sem saber direito o que vai fazer. Você pergunta para ela, e aí, mas qual é a sua inteligência mais forte? Ela vai falar, como assim? Sim, nós temos nove inteligências, e você pode, então, entrar na internet e mostrar para ele o material, não só esse vídeo, mas como muitos textos e artigos escritos sobre o tema, e a partir daí pensar, identificar qual é a inteligência mais forte, e pensar que profissões, naturalmente, então, você sentiria essas inteligências fluindo lá, e a pessoa vai se realizar. Um grande abraço, te espero aqui quarta-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau.